É assim que você faz para usar o cartão online Santander. Na tela principal do aplicativo do Santander, você precisa localizar o menu cartão online, que está logo abaixo aqui do número do cartão que você quer utilizar, aqui na guia cartões. Você vai tocar, vai ser direcionado para essa próxima tela aqui, onde você vai ter acesso aos dados do cartão, o número do cartão, validade, código CVV, o nome que aparece no cartão físico, que é o mesmo que aparece aqui. Esse dado aqui, código CVV, código de segurança, ele de tempo em tempo vai alternando, vai trocando para evitar fraudes. E aqui, qual que é a grande sacada de você utilizar o cartão online? O cartão online pode ser utilizado para cadastrar no Mercado Livre, Amazon, iFood, Uber, você pode usar no Spotify, você pode usar para fazer várias transações online, somente transações online. E aí, no caso, quando você for fazer uma transação presencialmente na loja, você vai espetar o seu cartão, digitar a senha, usar o contactless, que é só chegar próximo, aquela aproximação do cartão, normalmente. E aí, a vantagem aqui é que se houver qualquer problema de vazamento de dados, se o site for hackeado, se houver qualquer problema, se de repente você precisar tirar o cartão para parar a cobrança, você consegue fazer isso de forma bem prática, bastando que você exclua o cartão virtual e gere um novo cartão, esse cartão online. Só excluir e gerar um novo sem muita dificuldade. Diferente do fato, se você perder seu cartão, se acontecer algum problema, você tem que ligar para o banco, cancelar, aguardar chegar o novo cartão, então demora muito mais. Diferente do fato, se você perder seu cartão,